A Comissão Permanente da Mulher da Câmara de Rio Preto, formada pelas vereadoras Cláudia de Júlia, Márcia Caldas e Karina Caroline, realizou na manhã desta terça-feira, 15 de outubro, evento em alusão ao Outubro Rosa. Servidores participaram de palestras sobre prevenção ao câncer de mama e ao câncer do colo de útero. Para falar sobre os temas, foram convidadas Fabiola Valério Pereira, enfermeira e gerente do CAESME, Centro de Atendimento Especializado na Saúde da Mulher, e Ana Paula Lago, ginecologista e responsável pelo setor de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde. Logo depois, todos os participantes promoveram um ato de conscientização em frente à sede do Poder Legislativo para que a mensagem de autocuidado fosse divulgada também para os munícipes que passavam pelo local. As organizadoras falam sobre a iniciativa. A importância é cada dia mais a conscientização e também a gente fazer com que as nossas mulheres realmente se previnam, façam a mamografia, façam o autoexame. Isso faz a diferença, o autoexame. Então, nós estamos aqui hoje, toda a Câmara Municipal unida, para que a gente possa refletir, conscientizar as pessoas que estão aí, que vão nos ver também, e tomem atitude. É isso que nós precisamos ter, a atitude para que o câncer de mama não mate mais mulheres, como vem acontecendo. Bom, nós estamos no outubro rosa e nós pensamos em fazer algo para chamar a atenção de todas as mulheres, um ato da Câmara Municipal, para que as mulheres venham se prevenir e que o ato de se examinar venha a ser constante, de maneira que o diagnóstico aconteça para que ela possa ser cuidada, para que ela venha a ter o direito da cura. Então, esse é o momento simbólico da Câmara Municipal em favor de todas as mulheres rio-pretenses. Hoje, principalmente aqui na Câmara, nós, as três vereadoras, que promovemos esse ato, eu acho assim, é primordial, não só no outubro, mas o ano inteiro, porque as mulheres precisam ser conscientizadas, os homens também, que nós tivemos aqui a presença de muitos homens, porque tem a esposa em casa, tem o filho, e hoje, se a gente não se tocar, se a gente não se amar, a gente vai acabar morrendo com o câncer. Obrigado. Obrigado.